Gente, hoje estou aqui nesse ambiente incrível, a festa só está começando, os convidados estão chegando Fui convidada pela Mari, pela Maristela, que já já vou conversar com ela também Pra conhecer o Doshira, Coreia, aqui em Balneário, aliás, em Floripa E estou aqui conversando com ela, a proprietária aqui é a Kátia Que proposta incrível! A Nara saiu! Ah, saiu! É um prazer estar recebendo vocês aqui, é um projeto já de 10 anos, e há 4 anos que saiu no papel Uma coisa, uma história meio intensa, que consegui aprender, absorver e hoje consegui estar trazendo aqui pra vocês Que legal, né? E a aceitação é maravilhosa, né? Até porque é um cardápio assim que agrada a todos, é um sabor bacana, são utilizadas muitas verduras também, né? Exatamente! Eu, como brasileira, a ideia foi exatamente essa Como eu gostei muito de ver essa aceitação tão gostosa, como eu amou na primeira vista mesmo Eu tinha essa certeza que os brasileiros não iriam ter a mesma aceitação E de fato, graças a Deus, foi o que aconteceu Uma aceitação... Que legal, né? Você não é brasileira? Eu sou brasileira, eu como brasileira, né? Mas já era fã da comida coreana? O meu marido é coreano Eu não conhecia a comida coreana Ah, que legal! Eu não conhecia nada da Coreia E é ele quem cozinha ou é você? Não, ele não, eu cozinho, fiz todas as receitas, mas claro, foi uma grande leitora, que é a minha sogra, Harmonie Que amor! E mora na Coreia, ela mora lá em Seul É, eu? Ela se vive, às vezes fica 100 dias, 30 dias, a gente vai repassando todas as receitas, fazendo junto Ela tá sempre aqui, né? Então os pratos são originais, receitas coreanas de verdade Que opção bacana aqui, Floripa, a gente ir lá, é a Beira Mar, ó Já bem... Como é o endereço aqui? Do Amigo de Maranhes, número 18, Beira Mar Norte Praticamente ao lado do Beira Mar Shopping Gente, é uma opção super legal E hoje aqui tá acontecendo uma inovação no cardápio, né? É isso? Isso, na verdade, todos mudamos pra cá há pouco tempo, né? Pra esse espaço maior E dão a intenção, principalmente, de estar apresentando, de estar divulgando ainda mais o novo espaço que a gente tem agora também para eventos aqui em cima Lindo o espaço, viu? Parabéns! Fazer essa degustação hoje, ter recebido esse convite, me sinto honrada E com certeza ficarei cliente Já trouxe pessoas comigo que amo e já conhecem Já vieram me descrevendo o cardápio e já tô bem feliz de estar aqui E o horário de vocês, de funcionamento, como é? É de segunda a sábado Atendemos almoço e jantar Almoço das 11h às 2h e jantar das 18h às 23h Ai, que legal! Sucesso, Katia! Parabéns pra você Pra toda a família Graças a Deus que temos coreanos no Brasil Coisa boa, né? E é toda a equipe que está aqui Junto com você Pra fazer acontecer esse lugar tão lindo E dar oportunidade pra gente degustar desses pratos tão incríveis Eu que agradeço Obrigada e sucesso! Amei!